Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que marcaram essa semana. Você é o nosso convidado e hoje a nossa conversa diz respeito a um dos pontos mais polêmicos de Goiânia. Sabe onde? A Câmara Municipal. O local foi cenário para embates políticos, protestos de professores, invasão de plenário e por fim a discussão acalorada sobre o reajuste da planta de valores da cidade que poderia culminar com o aumento dos impostos para lotes e casas na capital. Esse período de sessões extraordinárias começou ontem pela manhã, que já terminou o prazo, dia 15 de dezembro, e entre as discussões está aí a desafetação de áreas públicas. Mas o que será isso? Para a gente entender melhor, nós vamos falar com dois dos mais polêmicos veiadores daquela casa que já estão conosco aqui nos estúdios da Fonte TV. Fique conosco, o nosso debate só está começando. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV Aberta para toda a região metropolitana daqui de Goiânia, canal 4 pela NET, em Anápolis no canal 9 da NET e pela parabólica Satélite Star One, canal B4. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Ligue, participe, você pode enviar perguntas, sugestões, faça sua crítica. 3254-1078 é o nosso telefone cidadão. Nós vamos para um breve intervalo para montar a nossa mesa aqui de discussões e voltamos já já com Politéia, que é pura política. Boa noite para todos, obrigada pela sua companhia. Estamos começando mais um Politéia e olha, muita coisa boa. A gente deve discutir nesta noite de domingo, dia 22 de dezembro, véspera, pré-véspera de Natal. A gente já comemorando o nascimento de Jesus por aqui e muita coisa para a gente discutir. Goiânia está aí, né, na beira de derreter com essas chuvas todas. Hoje nós vamos falar sobre isso também, além, é claro, de discutirmos a Câmara Municipal que 2013 foi um ano bastante movimentado lá dentro da casa. E para me ajudar nessa conversa de hoje, o jornalista Wellington Bosch, que todo domingo está aqui comigo, né, para a gente fazer este programa. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luzeny. Boa noite a todos que nos acompanham, aos nossos convidados. O assunto não vai faltar hoje para a gente fazer um bom debate. Isso, também conosco o professor Alberto Carlos, agora de volta, cansou, já chega de discussão longe da gente, chega de descanso e agora trabalho, né, professor? Boa noite. Boa noite, Leny. Boa noite, convidados. Boa noite, Wellington. Boa noite a você, meu amigo. Ô, compadre. Ô, comadre. Vai dar licença para a gente entrar dentro da sua casa agora com um dedinho de prosa sobre política, tá? Nada melhor do que poder sentar agora, tomar um cafezinho e a gente poder conversar de um assunto tão sério que tem tudo a ver com as nossas vidas, tá bom? Que bom que você está não recebendo essa noite. Quem gosta muito aí do professor Alberto, estava sentindo que falta era a Marinha, né, que sempre fala, cadê o professor Alberto? Marinha, me chama para comer um pão de quente na sua casa que eu vou, tá bom? E ela é boa cozinheira, viu? Vamos apresentar, então, aqui os nossos telespectadores e ouvintes também da Rádio Aliança, nossos convidados, presidente da Câmara de Goiânia, Clécio Alves, conosco nesta noite. Muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roseli. Boa noite, Wélia, professor Alberto. Boa noite, vereador Elias. E a todos os queridos telespectadores. Pois é. Aí o presidente já contando, então, né? Nosso outro convidado, vereador Elias Vaz, do PSB, agora está no PSB, né? Mudou de partido e vai conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa Câmara, dessa Casa Legislativa. Ele que é um dos polêmicos, os dois. Eu acho que esses dois aqui são os mais polêmicos de dentro daquela Casa Legislativa. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada por ter atendido a gente. Boa noite, Roseli. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos assistem. Eu vou aproveitar agora este início de programa para pedir as orações das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Por Marcelo Heleno, ele sofreu um acidente, o jornalista político daqui da Rede Fonte de Comunicação, ele sofreu um acidente na sexta-feira, né, professor Alberto? Sábado. Sábado mesmo, ontem, desculpa. Ontem mesmo ele sofreu um acidente, está internado na UTI ali do IOG e a gente precisa de mandar muita força para ele, né? Estamos torcendo do lado de cá para a esposa também, para toda a família e o que a gente puder, nós estamos aí à disposição e, claro, as pessoas precisam olhar neste momento para emanar muita força, muita energia para ele. Então, vamos começar, então, o nosso debate de hoje com o presidente. Conta para a gente um pouquinho, né, de como está esse final de ano. A gente viu muita coisa acontecendo durante este ano, foi um ano bastante movimentado na casa. Nem sempre foram bons momentos, né, presidente? Como, por exemplo, ali o tempo em que vocês tiveram o plenário invadido pelos professores, ficaram sem sessões. O que o senhor avalia aí de 2013? Bem, primeiro, eu quero aqui me solidarizar com a Adriana, esposa do Marcelo Helena. Eu não tinha essa informação, eu a recebo com muita tristeza, porque o Marcelo Helena é uma pessoa que eu quero muito bem, é uma pessoa que eu tenho uma amizade muito próxima e uma admiração muito grande. Então, eu me solidarizo e espero que Deus, através das orações que você pediu e que ocorra tudo bem e que o Marcelo possa se restabelecer o mais rapidamente possível. Marcelo, é muito importante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, ele vai logo estar conosco aqui de volta. Com certeza. Bem, com relação à Câmara, eu até dizia, antes de vir aqui para o estúdio, ao vereador Elias, eu tenho que agradecer muito a Deus, muito. Como você bem disse, foi um ano de desafios, um ano de muitas e muitas situações que exigiram muito da Câmara, muito da nossa atenção. E eu só posso dizer que nós estamos encerrando já o ano, o mês de dezembro está terminando, e nós batemos inúmeros recordes, a Câmara teve momentos que eu entrei na Câmara no mesmo momento que o vereador Elias Vaz entrou. Nós entramos lá em janeiro de 2001. Nos meus três mandatos anteriores, estou entrando no quarto, vereador também, eu não me recordo, por exemplo, da Câmara Municipal, durante todo o ano nós tivemos quatro autoconvocações com essa agora, todas com quórum absoluto, não tivemos sessão com menos de 27, 25 vereadores, aprovamos todas as matérias, todas, todas, de forma regimental, de forma tranquila, de forma responsável, todas as matérias. Hoje nós não temos um projeto para ser apreciado na pauta, com exceção desse projeto das áreas e do orçamento, que será apreciado aí nos próximos dias, e os vereadores têm tido um espírito público extremamente elevado de comprometimento com a responsabilidade do mandato, com os interesses da cidade. Estão batendo ponto direitinho agora? Batendo ponto não, indo à Câmara direitinho? Olha, não. Houve aquela polêmica, né, presidente? Olha só. O pessoal não comparecia, aquela história, não vai bater ponto, não vai. Foi até o nível nacional que saiu aquela história toda. Não da Câmara de Goiânia, não da Câmara de Goiânia. Eu disse aqui há pouco, uma das alegrias do meu coração é exatamente o quórum. A Câmara, antes de fazer o procedimento que nós fazemos lá, além do que já tinha, eram seis conferências de quórum. Inclusive, o ponto digital biométrico, o vereador tem lá a digital dele, quando ele chega ele coloca a digital e registra a presença, tem o ponto de assinatura, ele vai em cima da mesa ali, da mesa diretora, assina. Você acha que isso fez com que eles participassem mais agora? Não, não, muito pelo contrário. O que fez foi exatamente o espírito público elevado. A vontade de fazer o melhor. E a Câmara tem sido exemplo, que deveria ser mostrado nacionalmente. Vereador de Goiânia ganha menos do que vereador de Aparecida. Não sei se você sabe disso, telespectador. Recebe menos do que o vereador de Aparecida, recebe menos do que o vereador de Anápolis, recebe menos do que o vereador de Trindade. Vereador de Goiânia. Presidente, de fato, essa questão do quórum, a gente que acompanha as sessões, é um fator muito positivo desse ano de 2013. Mas, houve momentos também de tensão na Câmara de Goiânia. Nesse ano, a gente pode citar, por exemplo, a votação da atualização do plano diretor, em que houve, inclusive, uma ameaça de estudantes, de movimentos sociais que poderiam ocupar o plenário. O que ocorreu no caso dos professores. De que forma que o senhor vê que esses dois episódios desgastaram a imagem da Câmara nesse ano? Bem, eu primeiro, naturalmente, foi dois momentos orquestrados, planejados, planejados. Todos os dois momentos. Você acha que teve influência, por exemplo, de algum vereador? Não, não acho, não. Eu afirmo. Eu afirmo. Eu não acho. Eu afirmo. Eu estou afirmando. E não sou eu que estou dizendo. São as imagens que nós temos gravadas dos dois momentos. Tanto do momento do plano diretor, não foi invadido porque Deus abençoou, porque ali era para ter acontecido um desastre, um desastre, e não aconteceu. Quanto no momento da invasão dos professores. Aquilo ali foi tudo planejado, foi tudo desenhado, está tudo gravado lá, vereador mandando o professor pular para dentro. Nós já sabíamos, inclusive eu já sabia, eu era o presidente naquela sessão, eu sabia que ia ser invadido, já tinha essa informação. Porque a emenda que havia sido apresentada na quinta-feira, propondo aquela alteração, que inclusive é inconstitucional. Universalização. Universalização, que é impossível. Ele já havia apresentado e ela havia sido rejeitada na quinta-feira. Ele reapresentou a mesma emenda na terça, só que na terça ele levou, os vereadores levaram lá os professores, quer dizer, não tinha na quinta, não tinha aquilo. Na terça já foi tudo planejado. Quando a emenda for rejeitada, pula para dentro. E eu tenho as imagens, isso aí vai ficar no meu arquivo. Eu tenho isso gravado, eu tenho coisas gravadas lá que a imprensa não mostrou. Tenho gravado. Quando a emenda foi rejeitada pela segunda vez, disseram que teve manobra, nós aguardamos sete minutos de prazo. Teve projeto do próprio vereador Virmontes, nós já aguardamos lá, foi 40 minutos esperando o vereador chegar para votar. Depois disso, inclusive antes disso, naquela oportunidade, nós aguardamos sete minutos. E quando foi recusada a emenda pela segunda vez, que já era previsto, aí as imagens todas gravadas lá. Os vereadores mandando o professor pular para dentro. Teve uma professora que inclusive pulou e machucou a perna. Estava perto até ali do vereador Elias. Lá está as imagens mostradas. Quer dizer, isso tudo. Nós superamos. Graças a Deus, eu posso dizer a você, muitos, e eu via muitas entrevistas, inclusive aquelas pessoas que se diziam líder daquele movimento, dizendo, ó, vocês vão ver que uma carnificina, uma chacina, o vereador presidente vai ser responsável, vai sujar as mãos com o sangue dos professores, porque aqui professores vão ser derramado o sangue deles, quer dizer, já prevendo um desastre. E ali, o meu joelho, os dois joelhos, Luzeni, ficaram feridos, feridos. Isso os vereadores não sabem, porque todos os dias eu botava o meu joelho no chão e buscava os meus pensamentos aos céus pedindo a Deus para dar sabedoria, para dar uma saída que não tivesse nenhuma mácula, principalmente ferir qualquer pessoa que seja. Eu poderia ter abrido a ação que eu tinha o direito de fazer, a justiça determinou que fosse desocupado, no primeiro dia. No entanto, ficaram lá 13 dias os professores, todos os dias o presidente estava acompanhando de perto, inclusive sábado e domingo. Eu ia lá todas as vezes para poder preservar a dignidade, embora eu não concorde com aquilo, mas foi uma situação que aconteceu. Então, também nós vencemos isso e vencemos com as bênçãos de Deus. Obrigado, Lilias. De que forma que o senhor vê que esses episódios podem ter desgastado um pouco a imagem da Câmara, até porque esse ano foi um pouco atípico, né? A população saiu às ruas e mostrou uma certa insatisfação com a classe política em geral. E também falar da imagem do senhor, né? Porque nessa história, nesse episódio da invasão aí, teve até... Todo mundo falava que era a dancinha do vereador Elias, né? E teve gente, inclusive, falando que o senhor dança mal. É, falaram que o senhor dança mal. Aqui a gente até tentou defender, mas foi difícil. Primeiro, eu quero também aqui prestar minha solidariedade, né? A Adriana, eu fiquei sabendo agora também, sinceramente, queria estar torcendo aí para que o Marcelo se recupere o mais rápido possível. Segundo, eu queria assim... Primeiro, assim, esse episódio, eu acho que a gente não pode analisar o episódio de forma isolada. Esse episódio, ele aconteceu um problema muito mais de uma relação de truculência da prefeitura com esse movimento de uma falta de diálogo, que evidentemente gerou um descontentamento muito grande e uma radicalização por parte dos professores, de uma forma geral. Eu não tenho a mesma visão e não concordo com o vereador Clécio, com o presidente, que aquilo foi orquestrado, inclusive, com participação de vereadores. Não concordo porque sei que o movimento dos trabalhadores, dos professores, é um movimento autônomo, é um movimento independente e é um movimento que tem legitimidade o suficiente para conduzir a sua luta, tanto é que eles demonstraram com várias assembleias, onde tinha 2 mil, 3 mil professores na assembleia. Então, realmente, inclusive, com divergência clara com o sindicato, que é o Sintego, que já não representa mais esses trabalhadores, eles mostraram isso na prática. E, na minha opinião, o que faltou foi um diálogo maior da administração, tanto é que, quando houve o diálogo, houve o acordo, o pessoal desocupou e não houve mais greve, a greve não continuou. Agora, se eles tivessem feito aquele acordo que foi feito no final anteriormente, que, com certeza, não teria havido aquela ocupação. Então, eu, primeiro, assim, eu acho que a Câmara acaba sofrendo um desgaste, mas eu preciso registrar que a responsabilidade maior é do Paço Municipal, é muito mais do que a da Câmara, que não abriu esse diálogo. Então, eu, primeiro, assim, preciso registrar isso. E um aspecto que eu acho importante, e eu tenho que registrar, em que pese essas divergências que eu tenho com o presidente, mas eu preciso registrar uma questão que é importante. Eu, realmente, estou lá há 13 anos e eu nunca vi essa questão do coro, acho que é muito importante, mas eu falo isso publicamente, eu, às vezes, polemizo muito com o presidente, mas eu gosto de fazer o reconhecimento público de que nós temos um presidente hoje que está na casa de todas as sessões, coisa que, no passado, muitas vezes, o presidente estava em qualquer lugar, menos na Câmara. E o presidente que dessa agência... A gente até torcia pelo não estar lá, porque ele articula tudo, mas eu preciso, assim, reconhecer que esse aspecto é importante, porque é importante isso. É importante a gente registrar esses aspectos que eu acho que são positivos, que é preciso que o novo presidente da casa, quando estiver, não retroceda nesse comportamento. Mas o senhor acha que foi positivo este ano, então? Porque a gente viu muitas polêmicas agora. Mas a polêmica é natural. Quer dizer, o parlamento é isso mesmo. O parlamento é o local onde deve se... Não é ingerente. Não, não, não. Eu acho que deve existir, o debate deve existir. Isso é normal. Isso eu não vejo nenhum problema entre vereadores que têm posições distintas. O problema é que o parlamento tem que funcionar. Não pode virar. É um marasmo que vira, muitas vezes, como a Assembleia Legislativa, como outros parlamentos, que, sinceramente, às vezes, nem funciona. Você quer ver? Não reflete. Me permite uma observação. Vereador Elias citou a Assembleia. A Assembleia Legislativa, eles tiveram que alterar o regimento daquela casa, onde era, me parece, necessário 14 deputados para abrir a sessão. Eles alteraram o regimento para ter apenas 7 no colegiado de 41. 7 para abrir a sessão, onde era 14. Hoje, 7 abre a sessão. A Câmara Municipal tem 35 vereadores. É necessário 12. 12 para abrir. Nós não tivemos, esse ano, você pode pegar, que está lá nos anais, uma sessão que nós abrimos com menos de 15, eu acho. Talvez. Não tem. E quando abre a sessão, nós tivemos coro absoluto em inúmeras sessões. 35 em inúmeras sessões. E não eram projetos importantes, polêmicos. Não é, vereador Elias? Tivemos momentos... Porque nós fazíamos quatro conferências de coro. Na abertura, às 10, às 11, ao meio-dia. Nós já tivemos sessão que nós encerramos com 35 vereadores. Agora, vereador Elias, o senhor falou aí a respeito da dificuldade de diálogo do passo no projeto dos professores, de gratificação de locomoção dos professores. Eu acho que isso, acredito que isso ficou evidenciado agora com a questão do IPTU. O senhor acredita que o prefeito tem tido essa dificuldade constante de dialogar com o legislativo? Olha, é só verificar o dia da votação. O pessoal do Bloco Moderado chegou a fazer uma proposta de 14% de aumento, que com o voto do Bloco Moderado passaria a 14%. O prefeito não aceitou, aí ficou com a derrota. Então, isso mostra. Estou só dando exemplos, assim, de falta de diálogo, entendeu? E é claro que isso aí, os vereadores da base do prefeito acabam não tendo essa autonomia para negociar em nome do passo municipal, assim, sem o aval do passo. Então, é óbvio que acho que essa inabilidade por parte do prefeito Paulo Garcia, e ela tem refletido muito a falta de um diálogo maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso tem refletido lá, inclusive, em derrotas, como foi essa questão do IPTU. Vereador Clássio, o que está acontecendo, então? O senhor acredita que há realmente essa falta de diálogo do prefeito com a base lá dentro da Câmara? Como é que está sendo essa conversa? Eu ouvi algumas pessoas disseram que, de repente, o Paulo teria dito que, não, deixa, deixa, volta atrás, porque está ficando feia essa história e pode me prejudicar depois nas eleições. Qual a história? Qual é? No caso do IPTU aumentando o IPTU, não, não, volta atrás, pode derrubar, eu permito. Você ouviu essa história? Ouvi essa história nos bastidores. Bom, então, os bastidores onde você ouviu essa história, faltou com a verdade com você, eu posso lhe garantir, não houve isso em momento nenhum. Como está a discussão, o diálogo, então? Então, por que perdeu? Perdeu porque faltou voto. Mas a base, a base teórica é uma coisa. Vocês não são maioria? A base não é maioria? Teoricamente. Ah, então a teoria não está funcionando. Então os acordos do passo não funcionam com a Câmara? Bom, o acordo do passo, muitas vezes, a base, às vezes, não tem conhecimento dele. Mas na teoria... Mas o acordo é de um grupo, é com grupo. Não, nem sempre. Acordo é com grupo ou a cura é fatiada? Eu vou te dar um exemplo aqui. Então, tem lá que está mais leilão do que eu pensei. Não, não é mais leilão. Não, não tem, não tem, não tem... Então, a coisa está pior do que eu pensei. Cada um para si, lá. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Lá tem a... O líder do PMDB não representa todos os liderados do PMDB? O líder do PT não representa todos os liderados do PT? Não vota em conjunto? Não vota em bancada? Isso aí, na Câmara, você está cansado de saber que não. Nós tivemos um vereador do PT, que inclusive saiu do PT agora, que foi fundador, porque votava tudo contra. E o voto do PT foi determinante agora para a derrota do PT também, né? Também, também, concordo com você. Então, é onde eu estou dizendo. Não é questão de base, professor Alberto, não é questão de base. É questão de posicionamento, que muitas vezes o vereador, ele decide ali num determinado momento uma posição que vai contra a orientação da liderança de governo, vai contra a orientação da liderança de partido. É vereador da base que não quer peitar desgaste também, né? Quer votar só coisa positiva. Bem, mas olha, eu vou dizer uma coisa a você. Então, tem vereador da base muito guloso aí. Não, não seria assim também. Eu digo assim, você... A verdade é essa. Você... Tem vereador não satisfeito com a prefeitura. Mas não é só vereador, não. Tem deputado, tem senador. Certo? Tem. Tudo tem. Isso aí faz parte de toda a Casa Legislativa, todo o Parlamento tem. Você tem essas situações. Você tem isso na Assembleia. Há pouco tempo nós acompanhamos situações semelhantes. Você tem isso no Congresso Nacional. Você tem isso no Senado da República. A derrota, então, não é do prefeito. A derrota é do Paço. Bom, eu não sei. É dos articuladores políticos do Paço. Olha só. Não é do prefeito. É dos articuladores políticos. Excesso de democracia, eu diria. Excesso? É de democracia. Oba, beleza. Por que excesso de democracia? Porque é tão democrático, tão democrático o governo Paulo Garcia e a Câmara Municipal que acontece isso que aconteceu. Isso não acontece na Assembleia. Não acontece. Você nunca vai ver na Assembleia acontecer esse tipo de coisa. Base de governador fazer isso que faz na Câmara. Você não vai. Porque não tem a democracia que tem na Câmara. E nem com o Iris acontecia isso. Não, com o Iris eu não sei. Eu não me lembro. Eu até fui líder do Iris. Fui líder do Iris. Eu acho que aí é um problema de capacidade. Porque eu até acho que se fosse por essa situação da questão democrática, da autonomia do parlamento, mas não é isso. A verdade é que houve uma pressão muito grande da sociedade. Eu acho que a derrota do IPTU se deu por causa disso. Foi uma derrota do prefeito ou foi uma vitória da sociedade? Eu acho que, em primeiro lugar, foi mais uma vitória da sociedade. Eu também acredito nisso. Porque houve uma mobilização da sociedade. É claro que, do outro lado, está o prefeito. Mas, assim, eu atribuo muito mais... Por exemplo, os vereadores que votaram contra o aumento do IPTU votaram muito mais a favor da sociedade do que contra o prefeito. Aliás, a questão de aumentar a imposta é tão complicada que nem o Haddad lá em São Paulo. Não, não conseguiu. Nós convivemos no meio do passado. Ganhou, mas não levou. Ele ganhou lá, mas não levou. É sintomático, gente. Eu acho que passa a ser uma coisa, estrategicamente, que deveria o passo municipal deveria ter pensado de uma forma estratégica. No meio do ano, nós tivemos um problema com passagem. É verdade. A sociedade não aceita aumento de imposto mais. Ninguém aguenta. Está engasgado. E aí o pessoal fala assim, ah, é 30 centavos. Não é 30 centavos. Não é, não. É o símbolo que isso significa. O que isso significa? Na verdade, as pessoas estão angustiadas. Ninguém aguenta mais carga tributária nesse país. Não fala em aumento. O governo do Estado foi sábio agora. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Está falando de diminuir 6% do PVA. No ano eleitoral. No ano eleitoral. Mas é pouco? No ano eleitoral, essas coisas, na minha opinião, em ano eleitoral, você me desculpa. Você me desculpa. Você me desculpa. Eu vou concordar com você, mas... Em ano eleitoral... É menos desgraça. Esse tipo de mágica, esse tipo de agrado, esse tipo de bondade, em ano eleitoral, somente no ano eleitoral, eu vou... Deixa gravado aqui. Deixa gravado aqui. Deixa passar as eleições no ano de 2015. Você vai me responder o que vai acontecer lá, se não vai ser tudo revisto isso daí. Então é preciso ter responsabilidade. É preciso ter responsabilidade. Mas você não acha que isso vai prejudicar a Paulo agora? Olha só, eu acho que... Você vai prejudicar a Aliança? Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, o gestor, no caso, o prefeito, o governador, o presidente da república, é preciso que tenha coragem para tomar decisão. Precisa ter coragem para tomar decisão. E precisa tomar as decisões, porque senão ele não governa. Naturalmente, tudo que é imposto, se você observar, qualquer centavo que você for pagar de imposto, ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar. Não vai. Agora, Goiânia, deixa eu concluir só o meu raciocínio aqui para vocês. A questão é o retorno desse imposto. Não, perfeitamente, perfeitamente. A sociedade agora se sente abandonada. Concordo. Nós sentimos hoje que nós pagamos imposto para sustentar uma situação que é vergonhosa, inversaímosa. Concordo, concordo. Se você quer ter saúde, você tem que ter saúde privada e você ainda é tirado 10%, 15% do seu salário todo mês, empregador paga 25% para encargos sociais nesse país. A gente não tem. Se você precisa de educação, você tem que ter educação particular e não adianta. Você tem que ser de estrada, você tem que ser da conselha de... Mas isso não é em Goiânia, professor. Isso é no Brasil do EAPOC, é o CHUI. Mas é o sentimento do Goiânia. É o sentimento do Goiânia. Não adianta eu falar. Eu acho que faltou-se maturidade política para o passo, que foi inábil em colocar para aprovar um projeto de aumento do PTU no cenário político que nós estamos vivendo. A sociedade não aguenta mais. Não fale ao aumento de imposto. Seja competente, seja criativo, vá para dentro da prefeitura e vai buscar recurso federal que tem muito dinheiro. O governo está rico, tem 1.3 trilhões de dinheiro lá em Brasília. abre as portas, abre as portas, abre as portas. O PT governa com o governo federal. Por que Maguíde Vilego consegue mais dinheiro para a parecida do que o prefeito de Goiânia? Isso tem uma indagação, tem uma interrogação. Goiânia tem um volume maior, tem. Mas cadê os incentivos fiscais? Cadê os recursos federais aqui dentro de Goiânia? Vai para Goiânia, sai do passo. Boa pergunta. Vai bater lá no Ministério da Cidade. Boa pergunta. Vai buscar educação. Vai para o Ministério da Cidade. Seja o que for, vá atrás do recurso. Seja criativo, seja proativo. É isso que nós queremos. Gestor público hoje em Câmara Municipal é difícil demais. Vou te dar um exemplo. O Paulo está tentando achar soluções, mas não são criativos. A maior etapa do eu vender área, isso não é criatividade nenhuma. Está faltando um senso de sentar e imaginar. Podemos fazer diferente. Como fazer? Vamos buscar uma alternativa. É a mesma alternativa de 10, 15, 30 anos atrás. Não é por aí, vereador. Eu concordo com o senhor. E nós estamos aqui para construir esse processo, entendeu? Não estamos acusando, não. O que eu quero é contribuir. Eu quero o melhor para a Goiânia. Eu sou um cidadão goianista. Vou mais além. Hoje, o Brasil, se não me engano, tem 5 mil e acho que 300 e poucos municípios, se eu não estiver enganado. Se o senhor achar um município do Brasil, um, um, dos 5 mil, 300 e poucos, que vai dizer que está bem com condição financeira hoje, eu acredito que não existe. Não existe. Todos. Sabe por quê? Existe. Chama-se pacto federativo. Existe. Tudo que se... Não, não existe não. Não existe não. Não existe não. Concordo. Tudo que se arrecada... Vai em Barra Alto que o senhor vai tomar um susto. Tudo que se arrecada no Brasil, tudo, 70% fica com o governo federal, 15% com os estados e 15% com os municípios. Isso, concordo. E a responsabilidade social é do município e depois do estado. Eu sei que o federal não tem... Eu sei dizer isso. Por exemplo, onde justifica, por exemplo, o governo federal distribuir bola de futebol, rede para campo de várzea, coisa que hoje acontece. Se é coisa que tem que ser feita através do município, outra coisa que eu vou dizer para vocês, estamos falando aqui de aumento de PTU, eu concordo com tudo que vocês falaram. A população não aceita, não concorda e... Não suporta, na verdade. Não suporta. Porém, nós estamos sofrendo aí um assalto à mão armada. Assalto à mão armada. E eu não vejo a CIEG falar nada, eu não vejo o vereador falar nada, eu não vejo o deputado falar nada, eu não vejo o governador falar nada. É o combustível, o aumento absurdo do combustível. É assalto com revólver na boca do usuário, do consumidor de combustível. Você está falando do seu companheiro, né? Assalto com revólver na boca. Você está falando do governo que é parceiro do senhor. Tudo bem, irmão, eu estou dizendo para o senhor, isso é um absurdo. Você está falando do parceiro de liderança do senhor. Não, eu não estou falando de governo, eu estou falando que é o maior... É o assalto maior que tem no mundo. O senhor quer dizer para mim, se aumentar o diesel, a primeira coisa que aumenta é a cesta básica do pobre, do trabalhador, do coitado do trabalhador. Aumentou o diesel, aumentou a gasolina, aumentou tudo. Aumentou tudo isso aí e ninguém está falando nisso. É maior que o IPTU que ia pagar, vereador Elias, o aumento do combustível. Você sabe quanto um posto de gasolina ganha por litro de gasolina que eles vendem? 40 centavos, é o lucro. 40 centavos líquido em litro de gasolina e de álcool que vende. Onde essas usinas estão produzindo álcool aí e não estão tendo onde colocar, aí o álcool estava R$1,70, agora você vai contratar R$2,15 sem resposta, sem explicação nenhuma. E aí, esses donos de usina, esses sindicatos distribuidores de gasolina, vem com a conversa fiada, o Ministério Público faz de conta que olha, a imprensa cobre depois, não quer nem saber e o coitado do pobre, do povo, não dá conta porque não é só o carro que vai ser... A cesta básica também, quer dizer... O que o senhor acha disso tudo? O senhor acha que criatividade resolve? Primeiro o seguinte, com relação a essa questão que o presidente coloca, sobre a questão do combustível, eu tenho um plano acordo que até essa questão do alinhamento de preço é evidente. É um absurdo. Um dia por outro, você vê aí que aumenta R$0,20, R$0,30, e todos os postos de Goiânia... Como se tivesse tudo normal. Como se tivesse tudo normal. Dizer que não tem cartel aqui em Goiânia, isso é brincadeira. Você vai num posto aqui, no primeiro que você sai de Goiânia, já cada dia encontra mais barato. Então, é uma coisa que realmente eu concordo. Agora, sobre a questão que o professor Albué coloca, nós temos exemplos concretos sobre essa questão do gasto do dinheiro público. Eu tenho falado, por exemplo, a questão da folha de pagamento mesmo, nós temos colocado essa discussão, seja foi a questão do super salário... Se a gente acha que vai ser fechado agora. É, agora, inclusive, mostrando que nós tínhamos razão. Tudo aquilo, quer dizer... Já está próximo ao limite da lei de responsabilidade. Não, não, não tem lógica. Ali, por exemplo, olha, tem um convênio lá com a associação, que tem um sindicato que tem as contas. Você, para conseguir empréstimo com consignado, tem que ser através da associação. Está na convenção coletiva. Quer dizer, é uma coisa absurda. Você, 0,38% da folha de pagamento vai para todo mês, vai para a associação. A associação tem direito de indicar promoção. Então, qual que é essa folha de pagamento, Excelência? Da Comorgue. Da Comorgue. Da Comorgue. Isso aí está na negociação que foi feita. Isso é coisa absurda. Não, 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 não. Eu estou só colocando aí... Eu estou colocando aí vários ralos, vários ralos. Naquela época, só o prefeito, quando baixou aquele decreto para respeitar... Não, para respeitar o salário dele, estava economizando mais de 300 mil por mês. Tem a questão do jeton, que para mim é um absurdo. O jeton se pagou em agosto, em agosto, 280 mil reais. Tem a questão da criação de gratificações de forma ilegal, sem passar pela Câmara, que a Prefeitura está criando, que por ano está dando mais de 6 milhões de reais. Tem a questão da alocação de caminhões lá da Comorgue, que a Prefeitura fez, fez, uma licitação o ano passado. E se comprasse o caminhão que a Prefeitura fez a licitação, seria 209 mil reais. A Prefeitura gastou, nesses 16 meses, disse que não tinha dinheiro para comprar o caminhão. Aí alugou, gastou 410 mil por cada caminhão alugado. E pior, quem está dando manutenção nesses caminhões, e já foi confirmado isso, porque nós fizemos a denúncia, eram mecânicos da própria Comorgue. O vereador, você não vai criar a CEI para investigar isso, né? O problema é que eu estou querendo assinatura lá, o pessoal não assina. Isso é terrível, né? Mas eu sou um pouco contra essa questão da CEI, porque até hoje eu não vi nenhuma... Não, eu já participei de CEI que funcionou. Você quer ver uma? A CEI da questão do IPTU e ITU. Inclusive, porque nós tivemos apoio, inclusive, na época do prefeito, que foi o prefeito Iriz Rezende. Eu fui relator dessa CEI, o Maurício Berato foi presidente. Nós tivemos apoio. Nós mandamos mais de 72 nomes de grandes empresas que estavam sonegando imposto. O dono do Flamboyant estava sonegando 2,8 milhões que teve que pagar. Nós mandamos empresas tipo Refrigerantes Imperial, Refrigerantes Bandeirantes, Shopping, Araguaia Shopping, Goiânia Shopping. Quer dizer, só uma empresa grande. Pagou. O próprio prefeito Iriz Rezende reconheceu que foi muito importante aquela CEI, porque fez... Porque ele pegou um rombo. A prefeitura estava devendo mais de 200 milhões quando ele pegou. E foi fundamental aquela CEI, inclusive, para aumentar a arrecadação da prefeitura. Luzenir, me permite fazer observação com relação a essas duas situações. Primeiro, folha de pagamento da prefeitura. Não é porque contratou ninguém, não. Não é, não. A prefeitura tinha 1.646 cargos comissionados. No final de 2012, esses cargos foram extintos. 1.646 ou 1.48. A Câmara Municipal aprovou um projeto criando novos cargos comissionados, só que de 1.648 baixou para 1.150. Mas o senhor acha que ficou um comissionado que é o problema? Não, só concluindo. Peraí. Então, diminuiu 500 cargos comissionados. A prefeitura de Goiânia hoje talvez seja a prefeitura do Brasil que tem menos cargos comissionados, proporcionalmente falando. 1.150 cargos comissionados que a Câmara aprovou. O que aumenta a folha de pagamento é os planos de cargos e salários que a Câmara aprovou e que eu acho que é legítimo, é digno das categorias que chegaram lá. Só na saúde aumentou de 30 milhões para 100 milhões. Mas o vereador Elis fala dos gargados, dos raros. Não, não, mas é isso que o vereador Elis está falando. O senhor está sabendo das UPVs? Oi? Das chamadas, essas gratificações que o prefeito estava fazendo por decreto. Não, não, eu não estou falando... O senhor tem conhecimento que isso é ilegal. Eu estou dizendo, mas se você pegar isso... Isso é ilegal, porque não pode criar cargos. A Constituição é clara. Tudo bem, mas se você pegar... A aprovação é a gente que está criando e criou muito. O vereador, pega o valor dessas gratificações que eu não tenho em mãos, você vai ver que é muito... Mas tem gratificação de 4 mil reais. Tudo bem, mas veja quantas são. Não, e pior. Por exemplo, tem algumas gratificações que nós denunciamos, que, por exemplo, o pessoal do Macambira, a Nicunce, está ganhando, o Macambira está parado desde o ano passado. O pessoal está ganhando. Nós mostramos isso. Se falar de Macambira e vergonha, o pessoal que está ganhando em presidente aqui, o pessoal da região próxima aqui à rede... Então me permita falar para vocês o que foi o problema do Macambira e a Nicunce. Eu vou falar para vocês aqui, isso ninguém está falando, não. O problema do Macambira e a Nicunce é quando foi feita essa licitação, e é um dinheiro internacional e todos nós sabemos disso, a empresa que ganhou, ela foi com aquele jeitinho de mergulhar... Para depois fazer editivo. Esse foi o problema do Macambira e a Nicunce. A empresa jogou 40 milhões abaixo do valor que seria a lógica do negócio, achando que depois ia fazer o aditivo. Porém, porém, o BIRD não aceita o jeitinho do aditivo. Aí, quando ela viu que não tinha o aditivo, não tinha o jeitinho, o que ela fez? Ela abriu mão, inclusive pagou a multa de um milhão e meio, porque abriu mão porque viu que não ia ter aquilo que normalmente é acostumado a se ter licitações. Não, não acabou, não, não acabou, não. E o que está o projeto? Não, o projeto está andando, continua. Está andando para onde? Na prefeitura, está sendo feita nova licitação, professor. Segundo o ministro da idade em março deve ter licitação. Exatamente, é o que eu quero dizer para o senhor. Vai voltar, Zona? Vai voltar. Vai fazer a licitação. Vai voltar a licitação. Deixa eu explicar para vocês e para o telespectador. Enquanto isso, o pessoal está ganhando a licitação. Tudo bem, espera aí. Tem o pessoal ganhando a licitação. Calma aí, calma aí, deixa eu concluir aqui, por gentileza. A empresa fez o destrato, porque se não fizesse o destrato, não tinha jeito de fazer a nova licitação. Porque ela não tinha condição de fazer. Ela não deu o jeitinho. Ela recebeu? 40 milhões. Recebeu a parte que ela fez e depois pagou quase 2 milhões de multa em cima do que ela havia feito. Mas o que ela recebeu foi mais de 2 milhões? Eu não sei precisar. Eu sei que houve uma multa de quase 2 milhões. Aqui está feito ali e está perdido, já era? Não, talvez não está perdido, vai ter que ser retomado. Agora, vai ser refeito. A empresa que ela deveria ter ganho, a segunda colocada, ficou com 45 milhões a mais do que essa que ganhou. Só que a coisa não aconteceu. Então, a coisa é feita de forma correta, séria. Esse é um ponto. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, você pode ter certeza, gestão. Eu vou fazer uma entrevista coletiva, inclusive já quero convidar aqui a Fonte TV, essa semana, para prestar conta da nossa gestão esse ano como chefe do Poder Legislativo. Vocês vão se assustar com a economia que nós fizemos. Você vai devolver dinheiro? Não, porque eu tenho que pagar. Por exemplo, eu tenho uma dívida lá com os funcionários da Câmara de 12 anos que estão brigando na Justiça e agora a Justiça me mandou pagar, que eu tenho que pagar. Então, de repente, todos os vereadores estão querendo que eu pague. O vereador Elias mesmo foi testemunha disso. Pague os funcionários. Eu tenho dívida lá com o INSS de mais de 10 milhões de reais. Eu preciso pagar. Eu tenho compromissos. Quer dizer, agora o que vale é o que nós deixamos de gastar esse ano, que coisas que eram gastas, e que vocês vão ver o quanto foi economizado. E que foi economizado em um ano e que vai ser acudido responsabilidade da Câmara. Se não tivesse economizado, não faria. Não faria, não. Então, eu sou um homem abençoado por Deus. E eu tenho muito que agradecer. Sou o único presidente da Câmara, o único na história da Câmara Municipal de Goiânia, que foi eleito com todos os votos, quando mexeram o céu, a terra, as estrelas, o mundo, para que eu não pudesse ser eleito presidente. Fizeram tudo o que podia para mim não ser o presidente. Qualquer um serve, menos o Clécio. A questão era essa. E, num determinado momento, eu estou aqui diante do autor desse fato. Nós apresentamos a chapa, no momento de apresentação de chapa, e, de repente, o ilustre vereador Elias pede uma questão de ordem e se dirige a mim. Só eu, só eu e Deus, sabe o que eu senti naquele momento, quando esse moço aqui fez o que ele fez. Só eu e Deus. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Ele disse, ó, senhor presidente, estou falando aqui em nome da oposição, nós tomamos uma decisão coletiva. Ele está ouvindo eu falar. Foi as palavras dele. Nós não vamos disputar a mesa. Nós vamos votar no senhor, porque nós acreditamos no senhor e toda a sua chapa, nós não queremos nem saber. Vamos votar na sua chapa completa, porque nós acreditamos que o senhor vai ser um presidente honrado e vai ser um presidente digno para esse poder. Ele disse isso. Esse moço aqui, ó. Ele disse isso. E aí, naquele momento, a responsabilidade que eu tinha, que era imensa, ela multiplicou por mil, por um milhão nos meus ombros. Eu saí dali, fui a pé para a Trindade, da Câmara. Onze e meia da noite, cheguei em Trindade, quatro horas da madrugada a pé, batendo perna e agradecendo a Deus e pedindo a Deus para me dar sabedoria, para eu não decepcionar isso, porque não é qualquer coisa, não. Ó, vereador Elias sabe, quantas eleições de presidência de mesa, a briga de madrugada, aquela coisa e tal, divide aqui, aquilo e tal. De repente, aconteceu isso comigo. Então, vereador Elias, eu estou dizendo isso para o senhor, graças a Deus, o senhor está aqui para me dizer isso, que eu tenho responsabilidade e quero honrar essa responsabilidade com todas as minhas forças e todas as minhas convicções, se Deus quiser. Vamos fazer um tempinho aqui, então, um intervalo, para a gente poder tomar uma aguinha, dar uma descansadinha, que o presidente já está tomando a aguinha dele. Tomar um cafezinho. E a gente vai tomar um cafezinho também, busca um cafezinho, enquanto isso, e nós vamos continuar, então, discutindo a Câmara Municipal, discutindo o Goiânia também. Muita coisa para a gente falar, as chuvas dos últimos tempos, dos últimos dias, que destruiu a cidade, a gente precisa de ação imediata, e a Prefeitura não está conseguindo fazer isso por enquanto. E mais, a gente vai falar aí de outros polêmicos, temas polêmicos, momentos polêmicos dentro da casa. É um tempinho só e a gente volta. Continuando com o Politéia Pura Política, neste domingo, é quase chegando o Natal, e você pode participar conosco aqui, nosso blog agora, para dar espaço ao telespectador, ao nosso ouvinte também, pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM, que, inclusive, amanhã vai ter aí a apresentação de Neila Santos, substituindo o Marcelo Heleno, que sofreu um acidente ontem, continua internado na UTI ali do IOG. Então, nós continuamos pedindo as orações de todos vocês. E vamos, então, abrindo aqui espaço para o nosso telespectador, o Paulo Silva, participando lá do Jardim Nova Esperança. Ele fazendo uma pergunta para o vereador Clécio, qual será o futuro da Câmara Municipal, na visão do senhor? E o Rodrigo de Paulo também emitindo uma opinião aqui, ele que é do Jardim Europa, e perguntando também para o vereador Clécio, Goiânia foi vítima de estelionato eleitoral por parte do prefeito Paulo Garcia. O prefeito tem que sair do ar-condicionado, ele está falando aqui, e começar a trabalhar de verdade. Concordo com o professor Alberto Carlos. São, então, as duas participações, do Paulo Silva e o Rodrigo de Paulo. Muito obrigada. Obrigada a todos os demais. E a gente vai continuar fazendo perguntas aqui neste bloco. Então, vereador. Paulo Silva, Rodrigo Alves, né? Rodrigo de Paula. Rodrigo de Paula e Paulo Silva. Olha, eu acho que agradeço a sua participação, respeito a sua opinião. O que eu espero da Câmara? Eu estou dizendo aqui que eu me considero um homem abençoado, iluminado e recebi de Deus muitas bênçãos este ano. Frentei muitos desafios, mas graças a Deus nós os superamos todos. Estamos fechando o ano com chave de ouro na Câmara Municipal. Nunca se produziu tanto. A Câmara Municipal nunca participou tanto de importantes debates. A Câmara funciona de manhã à tarde e à noite, com grandes discussões, audiências públicas e grandes debates. Você observa a própria apresentadora Luzeni dizendo que é uma casa polêmica. A Câmara Municipal de Goiânia, ela tem participado ativamente das discussões dos interesses de Goiânia. E eu, na condição de presidente, eu me considero um privilegiado. E Deus tem me abençoado muito. Então, se o próximo ano for como esse ano foi, eu já vou me considerar satisfeito por tanto resultado, por tanta produtividade e por tantas ações positivas que o Poder Legislativo desenvolveu e desempenhou. E que se o Brasil inteiro pudesse mostrar, as câmaras municipais das outras capitais teriam vergonha. Se pudesse, seguiria o exemplo da nossa. É o que eu gostaria que pudesse acontecer. Porque a Câmara Municipal de Goiânia tem sido exemplar. E eu, humildemente, estou como presidente, mas eu sei que isso não sou eu, não. A explicação disso só se encontra no plano espiritual, viu, meu amigo? Muito obrigado, um abraço para vocês. Ok. E o João Marcos aqui também, de Anápolis, participando. O vereador vai falar, o vereador Elias. Mas o de Anápolis também queria fazer esse registro, porque a gente está discutindo... A audiência é qualificadíssima e vai longe mesmo. É, nós estamos discutindo aqui Goiânia, achando que só interessa ao goianiense. Não, né? Os anapolinos também, João Marcos participando, dizendo que, olha, vereador Clécio, o município de Anápolis é totalmente independente. Mas o vereador de Anápolis recebe quatro mil e tantos reais a mais do que o vereador de Goiânia, viu? Isso é o protesto. Naturalmente, você é de Anápolis, tomara que eles trabalhem para justificar isso aí, viu? E o vereador Paulo Magalhães também participando aqui, viu, vereador Elias? Eu acho que a próxima eleição para o vereador só vai concorrer em Aparecida e Anápolis, né? Não, não, não. É verdade. Olha, o vereador Paulo ligando, participando conosco, ele que está nos acompanhando aí, né? Alguns vereadores acompanhando a gente. Isso. Grande vereador. Ele está falando, olha, Maguito, está buscando muito dinheiro lá em Brasília. E aí, vereador Elias? Eu queria só fazer um comentário sobre a questão do Rodrigo de Paula, né? Rodrigo de Paula, apesar de Europa. Ele falou da questão do estelionato, né? Exato. Olha, o prefeito bateu a questão inteira da eleição dele dizendo a questão da sustentabilidade. Sinceramente, é tudo que essa prefeitura pode ter menos sustentabilidade. Essa questão do viaduto, ali do mutirama, a questão dos problemas que nós estamos tendo aqui em Goiânia, o problema da drenagem urbana, que é um problema grave, não se fez nada concretamente. Mas, mas a questão da drenagem não poderia ter sido discutida na atualização do plano diretor que foi enviado à casa? Não tinha nenhum ponto relativo. Não, não. É porque é o seguinte, o plano diretor previa a questão da regulamentação e uma das questões da regulamentação é a lei que fala sobre a drenagem urbana. Tem que ter um plano diretor específico de drenagem urbana. Onde eles apresentaram, inclusive, uma minuta de lei. Eu não entendo, até hoje não mandaram esse projeto. É uma minuta até interessante, inclusive, sobre a questão da drenagem. Mas, até hoje, não mandaram para casa. E mais a questão da insustentabilidade. Seja a revisão do plano diretor que foi feita. Agora, esse problema da venda das áreas, que é um conflito concreto com a questão do plano diretor de Goiânia. Porque o plano diretor diz aonde pode construir prédios, que é a questão do adensamento, que é ao longo dos eixos de desenvolvimento, que são os eixos de transporte. E aí, quer se permitir vender 150 mil metros quadrados. E nesses metros quadrados, a prefeitura está querendo vender, podendo construir prédios, inclusive, boa parte dele, após a BR, próximo ao passo municipal, que vai gerar um caos ali. Então, não tem nada de sustentabilidade nessa administração. Infelizmente, isso eu também considero que foi um problema do estelionato eleitoral. Aliás, é uma coisa que nós tivemos que avançar no processo democrático brasileiro. O sujeito faz um compromisso durante a campanha, não fez, tem que ter ficação penal para isso. Fez um compromisso, não fez, tem que ser penalizado essa pessoa. Porque é um absurdo, a pessoa enganou a sociedade, prometeu uma coisa e depois não fez. Então, eu acho que é preciso mudar, inclusive, a legislação brasileira para tipificar penalmente que estelionato eleitoral deveria ser crime. Posso fazer em cima do que o vereador Elias falou? Sim, claro. O vereador Elias sabe que eu o respeito demais. É um vereador atuante e trabalhador, sempre preocupado com os interesses de Goiânia. Vereador Elias, nós temos... O prefeito Paulo Garcia tem três anos de mandato para ser cumprido ainda. Três anos. Nós estamos terminando agora, no próximo ano, o mandato do governo estadual, que também fez inúmeros compromissos durante a campanha e ainda não cumpriu todos os compromissos. Está longe de cumprir. Quer dizer, muitas vezes é preciso ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de crédito, de confiança. E eu posso me dirigir aqui ao prefeito... Falar do prefeito Paulo Garcia, que como ele ainda tem três anos de mandato, eu acredito muito que o prefeito Paulo Garcia é um homem bem-intencionado, é um homem do bem, eu diria assim, e que está com muita vontade de acertar. Essas coisas, por exemplo, a chuva é uma coisa natural, é da natureza. Quer dizer, como é que você vai... Mas o alagamento... Não, mas o alagamento... Não, não. Ele chove todo ano, é. Não, não. Vai continuar a chuva. Deixa eu fazer uma apoderação aqui. Pois não. Primeiro, esse discurso assim, ah, governo de Estado, sabe, isso não está mais em voga, sabe, passar a responsabilidade para o governo de Estado... Falta três anos para acabar o mandato do prefeito Paulo Garcia, é muito tempo. Deixa eu falar uma coisa, professor. Mas o primeiro mandato dele está sendo uma tragédia. Deixa eu falar uma coisa, professor. Não, esse tipo de discurso, sabe, está ficando desgastante, politicamente, já não é... Qual que é o discurso correto? Esse discurso, ah, o problema é que o outro governador, que a prefeitura, sabe, o governo federal, vão partir para pragmática. Vocês estão trabalhando aí com Goiânia. Na realidade nossa, é Goiânia. Goiânia está onde? Goiânia está aqui. Mas Goiânia fica onde? Não, não estou querendo falar isso, não. Deixa eu falar para o senhor o que precisa... Goiânia fica no Maranhão? Não, não, não. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. É São Paulo? Não. Qual que é a atitude de um prefeito que eu, como goianiense, gostaria de ter acontecido esse problema da chuva aqui? Aparecer no outro dia, lá dentro da Comul, com todo o secretariado, vão para a rua consertar, tirar a Goiânia do caos que ela entrou. Isso é proatividade. É isso que ele está precisando. Certo? Vamos cuidar de Goiânia, parar de fazer discurso sobre problemas de Goiânia. Ah, tem. Tem problema em tudo. Fica um discurso de partidário. Professor. O PTB contra o PSDB. Não, eu não estou falando do PSDB, não. Espera aí. Mas é, olha o convite. Professor, espera aí. Não, não. Espera aí. Não é isso que eu quero não. Me permite. Vamos olhar para Goiânia. Que horas que eu falei mal aqui do governador? Fala para mim. Que horas que eu falei mal? Eu estou fazendo comparação? Não, não é que ele não está dando conta. Ele ainda tem um ano. Não estou dizendo que ele não vai cumprir, não. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você viu eu falar lá do governador? Eu falei. Não estou falando mal do governador. Mas Goiânia está dentro de Goiânia, amigo. Goiânia está dentro de Goiânia. Vamos ver o problema de Goiânia. Vamos olhar para Goiânia. Nós tivemos uma crise. O problema de Goiânia não resolve um ano de governo, não, amigo. A chuva, que é um fato natural, ela poderia se tornar um fato de oportunidade se o prefeito, no outro dia, de manhã, estivesse dentro da comunidade com todo o secretariado, falando, vamos pegar na pá, vamos entrar dentro dos caminhões, vamos tirar essa tende árvore que caiu na cidade, vamos tentar furar os braços. Não estou precisando dessa atitude. Mas isso está sendo certo. Vocês, goiadores, vocês, goiadores, teriam parrubo ele. Se tivesse pegado o último gestor, a cidade ia arrebentada. Primeiro, assim, o último gestor foi ele próprio. E antes dele foi o ex-prefeito Irizazende. O senhor acha que o ex-prefeito Irizazende deixou uma bomba na mão dele? Não, eu posso dizer isso, hein? Eu acho que não. O que o senhor pediu? Eu sou, olha, veja bem, eu quero falar aqui, eu fui oposição ao ex-prefeito Irizazende, mas o ex-prefeito Irizazende administrou o Goiânia de uma forma muito mais competente que o atual. Pois é. Eu fui oposição aos dois. Não é questão partidária. Eu estou dizendo aqui, mas eu considero que foi muito superior. Se pegarmos... Quais foram as duas grandes obras Irizazende durante dois mandatos no Goiânia? Não. Foi dois turnos. Não, senhor me desculpe. São dois grandes. Não, não. O Irizazende construiu mais de 7 mil casas. Ele construiu o bairro Jardim Cerrado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que o senhor falar uma coisa para o senhor? Mas espera aí, e falar que só fez duas obras. Aí o senhor está brincando comigo. Aí o senhor está brincando comigo. É uma marca registrada. Não, fala sério. Oito mil casas para quem não tem mais morar e não é obra, não. Vereador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. São marcas... Asfaltar todos os bairros de Goiânia que não tinham asfalto não é obra, não? Espera aí. Por favor, presta atenção. São dois ícones de competência. São dois ícones de competência. Fala para mim que o Iriz fez só duas obras e o senhor está morando em outro país. Não, espera um pouquinho. O senhor não está me entendendo. O senhor não quer me entender e quer colocar... Não, não quero te entender, não. O senhor que falou. São dois ícones de competência. O Iriz só fez duas obras. Aí para com isso. Aí o senhor está brincando comigo. Não falei que ele fazia dificuldade. Ele fez duas obras. Acabou de falar. Então, o senhor vai mudar. Ele fez duas obras que é ícone de competência aqui em Goiânia. De coisa bem feita. Não, tudo que ele fez foi bem feita. Certo? De coisa bem feita, dois ícones. Tudo que ele fez foi bem feita. Não é assim, não, amigo. É isso que eu estou querendo falar. Olha, Goiânia não comporta mais... Está faltando pessoas para ajudar melhor. Está faltando. Sabe o que está faltando? Para o Paulo Garcia. Ele é uma pessoa de boa intenção. Não, está faltando. É uma pessoa de boa intenção. Está faltando para o Paulo Garcia. Mas falta para ele, sabe? Quer entender que prefeitura de Goiânia não tem esse recurso sobrando para se atirar em aventuras. Não, não é isso, não. Está faltando para o Paulo Garcia. Nós estamos querendo que cuida bem da cidade. Cuida bem da cidade. Está cuidando, professor. Está cuidando. Cuida bem da cidade. O problema é o custo que custa hoje para manter Goiânia. Mas na época do Iris, era diferente? Vereador. Era diferente? É porque eu faço esse paralelo. E olha o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que a Vossa Excelência, inclusive, tem uma relação muito mais próxima do ex-prefeito Iris Rezende do que eu. Não estamos criticando. Agora, dizer para mim que o Iris só fez duas obras em Goiânia, você acabou de falar. Você é mais inteligente do que isso. Por favor. O raciocínio é mais inteligente do que isso. Você vai dizer para mim que... Não. Ele fez duas obras que são ínguos de competência. Vou te dar um exemplo aqui. Ele fez várias obras. A semana passada. Várias obras. Semana passada. Duas obras de competência. Professor. Não troca a minha palavra. Não tenta colocar na minha boca o que eu não disse. Ele fez duas obras de competência. São casos de competência. Eu não estou entendendo mais. Então o senhor está falando com a língua. São casos de competência. Nós queremos o quê? Nós queremos hoje uma prefeitura competente. Não se arrisca a fazer o que não tem, condições de fazer, para depois vir falar em aumento do PTU ou falar em vender a área pública. Você sabe o que está faltando do prefeito Paulo Garcia? Cuida do bem feito. Sabe qual é o Carlos Marcos hoje, prefeito em Goiânia? Um dos prefeitos que está sendo relembrado muito bem. Ele me ouve a verdade. Por quê? Ele não se aventurou a fazer coisa com coisa. Ele foi cuidar do bem feito. Está bem. Ele foi fazer praça. Eu concordo. Eu não concordava. Foi fazer praça. Foi pintar meio fio. Foi cuidar bem de Goiânia. É uma cidade. Foi cuidar do trânsito. Se cuidar bem feito. Se sobrar, vai fazer. Não faz, mas não sobrar. Agora, se aventurar em fazer viaduto como fez aí do Mutirama, que aquela é uma obra que envolve muito recurso, muito esforço, certo? E aí depois vai terminar a obra daquela gente. Pra mim é triste. Eu não gosto de ver aquela fóbica, daquela situação do viaduto, daquela alagada. Problema, professor. Eu não gosto de ver como cidadão goianiense. Não gosto. Eu me sinto envergonhado. Mas o senhor está se envergonhando com muito pouca coisa. Então, vereador, o que o senhor está faltando hoje? Está faltando? Eu estou tentando dizer o que está faltando. Se você me permitir, eu vou dizer. O que está faltando para o Paulo Garcia é condição de mostrar o que ele está fazendo. Porque ele não está tendo essa condição. Por quê? O que é a condição? Porque não tem condição, por exemplo. Ele tem acesso à mídia? Não, não é acesso, pode até que tenha. Ele não tem recurso para fazer com a mídia, mostrar o que ele está fazendo em Goiânia. E não é pouca coisa, não. O Paulo Garcia tem feito muita coisa em Goiânia. Então, doutor, fale para a gente. Eu vou citar aqui, se vocês me permitirem. Asfaltou o bairro Irisville. Todinha a entrada do bairro lá. Era uma luta, uma reivindicação antiga. Só semei, semei. Na minha região, nesse momento, nesse instante, está construindo três padrão modelo. Um no Solange Parque, um no Goiânia Viva, outro no bairro Goiá, que vai dar mais de 600 vagas para as crianças estudarem lá. Isso só na minha região. O prefeito Paulo Garcia construiu o Hospital da Mulher, ali no Dona Iris, na Vila Redenção, com recursos próprios da prefeitura. É o que tem de mais moderno hoje, em centro de medicina do Brasil. Você pode ir lá e ver, para você ver, não recebeu um real do governo federal, a não ser para colocar os equipamentos. E aí, se vocês forem me deixar falando, eu vou falar. Quer dizer, falta mídia, falta condição da prefeitura, que não tem recurso para poder ter a mídia, que deveria ter, para mostrar tudo que o prefeito... Deve ter mídia, porque quem estava gastando mídia para fazer propaganda do aumento do IPTU, deve ter. Não é aumento. Agora, não, peraí. Não, fez ou não fez mídia? Não é para fazer propaganda do IPTU, é para explicar para a população o que estava acontecendo no reajuste do IPTU. Não é para fazer propaganda, não. Mas o que era aquilo? Era para explicar o motivo que levou a prefeitura. Não tem dinheiro para fazer isso? Inclusive, a lei obriga a prefeitura a ter apontado valores, vereador. Não é isso, não. Vamos ser aqui. Vamos ser coerentes. Qual é a prefeitura que consegue fazer as coisas sem arrecadar imposto, vereador Elis? Não, não, não. Estou falando que tem que gastar bem. O problema é como gasta. Eu vou fazer um desafio. Deixa eu fazer um desafio aqui para você. Para os quatro. Vou fazer aqui. Deixa eu falar. Não, não. Vou fazer... Deixa eu pegar só um exemplo aqui. Vou fazer um desafio aqui agora. Agora, para os quatro. Está aqui. Para o senhor, para a Luzeny, para o Elias e para o Edton. Se vocês quiserem me vender a casa de vocês, onde vocês moram, pelo dobro, o dobro, do que está feito lá na prefeitura o valor venal... Mas isso sempre foi assim. Eu sou comprador. Mas isso sempre foi assim, presidente. Não, sempre foi assim, não. Pera aí. O valor venal sempre foi diferente. Mas o imposto é cobrado, isso é o valor venal. Mas sempre foi, mas a lei diz o valor venal. Eu estou só te dizendo. Eu quero só pegar aqui. Não, 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 não. Eu só não vou olhar para a grande capitalista. Olha, vou falar. Mais de 80% que para a PTU é gente humilde. Sabia? Não, não, eu concordo. Gente humilde. 20 mil famílias seriam isentas. Pera aí, professor. Pera um pouquinho. 20 mil famílias, os humildes, não pagaria, não. Esse discurso de que era uma pegada de dinheiro de grandes empresários e desmobiliários, não. 20 mil famílias de Goiânia hoje, humildes, não pagaria IPTU, não, professor. Seria isento, não pagaria nada, nem o real, nem o centavo. Outra coisa. Nós não queremos saber mais de imposto, não. Eu também acho. Eu também não quero aprovar imposto, não. Pera aí, eu não estou defendendo aumento de imposto aqui, não. Eu só estou mostrando para vocês a realidade e que a prefeitura, em qualquer cidade do mundo, precisa de arrecadar para fazer as coisas. Outra coisa, você sabe quanto é a líquida de Goiânia, vereador Elias? É 0,55. É a oitava do Brasil. Tem estado, por exemplo, se não me engano, Bahia, que a líquida lá chega a 2%, 1%, 0,9, 1, não sei o quê. Goiânia é 0,55. É caro, concordo com o senhor. Nós precisamos rever a forma de cobrar. Cobrar de quem tem mais, diminuir de quem tem menos. Tudo isso nós precisamos rever. É um projeto dessa natureza, uma lei, na verdade, já foi aprovada na Câmara. Exatamente, mas é preciso ser aperfeiçoada. Tudo na vida cabe reparo, tudo. Vocês estão falando aí do túnel da Araguaia. Aquilo ali iniciou uma obra que era para ter sido feita e que houve uma suspensão. O valor que gastaria para fazer aquilo lá, se não me engano, seria 25 milhões. Houve um investimento ali da prefeitura, recurso próprio, acho que chegou a 6 milhões. Uma coisa que gastaria 25, gastou 6. E foi feito, agora estão sendo feitos os reparos. A rede fluvial de Goiânia, professor Alberto, de Goiânia, de 80% de Goiânia, quando a maioria foi feita, é os tubos de 30, teria que ser de 80. Para resolver, teria que fazer isso em Goiânia inteira. Isso não tem condição humana e física e financeira de se fazer de um dia para o outro. A água, os bairros, só concluindo aqui, os bairros, só o Iris asfaltou mais de 130 bairros que não tinha asfalto, porém, não tinha rede fluvial que descarregava a água da chuva. Hoje tem. Aí, essas águas sobrecarregam e não aguentam, os tubos não aguentam. Aí, supita e causa esse transtorno. Então, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, eu fui no Rio de Janeiro há poucos dias, meu filho mora lá, está um negócio de doido, pior que Goiânia, muito pior que Goiânia. Então, é preciso ver onde é que está a causa do problema, vereador Elias. É preciso resolver o problema da drenagem de Goiânia, das redes fluviais, a maioria é tudo com dúvidas. Presidente, o túnel da Avenida Araguaia fazia parte de um projeto maior de revitalização do Parque Mutirama, que a ideia era fazer tanta reforma do Mutirama, uma plataforma sobre a Marginal Botafogo e o túnel da Avenida Araguaia para unir o Parque Mutirama ao Parque Botafogo. Sim, mas não tem um recurso. Como não foi feita essa união entre o Parque Mutirama e o Parque Botafogo, hoje o túnel da Avenida Araguaia liga a Avenida Araguaia à Avenida Araguaia. Você concorda que hoje é um túnel que não tem serventia? Eu concordo com uma coisa. Gerando problema... Eu concordo que é preciso fazer o reparo e está sendo feito. Quem fez aquele túnel, quem planejou, foi os engenheiros da Prefeitura, são engenheiros extremamente qualificados. Não é a primeira obra que eles fazem, não. Fizeram centenas e milhares de obras em Goiânia desde a época do governo Nyon, dos governos dos prefeitos anteriores, os técnicos da Prefeitura têm competência, têm qualificação. Estão fazendo os reparos. Eu concordo. É uma situação desconfortável. Nunca se imaginava que Goiânia fosse receber tanta chuva quanto ter recebido. E graças a Deus, nós precisamos de chuva, sim. Não é só Goiânia, não. Isso é coisa da natureza. Agora, eu acredito que é preciso fazer reparo. Se você fizer um prédio de 50 andares, por exemplo, por mais moderno que seja, por mais perfeito que seja, por melhor que sejam os técnicos, você pode ter certeza que cabe reparo nele depois. Vamos dar espaço aqui aos telespectadores também, né? Que estão ligando, estão participando conosco. Eu acho que eles têm que ter voz também, né? Nossa, principalmente. É os nossos comandantes. É, o Júlio Pinheiro do Parque das Nações está dizendo que o programa está muito legal. Estou gostando muito, né? Parabenizando a todos aqui. A Marinha também, que a gente até falou, né? Do Conjunto Aruanã 3, está dizendo que está gostando e pedindo para Deus abençoar sempre a Fonte TV. Nós dizemos amém, viu, Marinha? Muito obrigada. O Silvano Luiz, lá do Parque Amazônia, também participando aqui conosco, questionando essa questão das horas extras, segundo ele, né? Que sempre acontece no final do ano. Mas agora vocês não convocaram, é uma sessão extraordinária, mas estão recebendo lá. Fala sobre isso, vereador Luiz, por favor. Inclusive, já deve fazer uns oito anos que nós não temos convocação com pagamento. Com pagamento. São sempre... Porque você tem a convocação e a autoconvocação. A autoconvocação não tem remuneração extra. Nem décimo terceiro o vereador recebe. Todo trabalhador recebe décimo terceiro. Todo. E vereador é trabalhador. Vereador de Goiânia não recebe décimo terceiro, não. Inclusive, não, inclusive, assessor meu, do meu gabinete, vereador Elias, recebeu agora o salário dele, maior que o meu, três mil a mais que o meu, porque recebeu décimo terceiro em férias. Recebeu o meu assessor do meu gabinete, você vê. Como é que é as coisas? O vereador não recebe. Recebe também. Bom, vamos fazer. Temos que ir para o nosso apoio cultural. Assim que voltarmos, o vereador Elias vai falar também, porque ele quer a palavra que a gente tem que... É um dia de dois vereadores polêmicos. Então, a gente sabe que a situação... Não tanto. Vai ser difícil para poder aqui organizar, para que todos falem na mesma quantidade. Vamos para um breve intervalo, então, e a gente vai voltar, então, depois com uma pergunta, inclusive, do Batista Rodrigues, lá do Solar Buganville, ele pedindo aqui para o vereador Clécio dar nomes aos vereadores que mostraram aí, né, os problemas, que ajudaram a resolver problemas ali na Câmara Municipal. Então, vamos para um breve intervalo, a gente volta já, já. Não saia daí, hein? De volta com a Politéia, pura política, nessa noite de domingo. Olha, muitas participações, a gente vai dar vez aqui, voz, porque quando a gente começa a conversar, acabou, né? Se o pessoal visse o bastidor aqui, a discussão continua, viu, companheira? A discussão continua. No bastidor aqui, a discussão continua em alto nível. É alto, né? Alto nível, tá, gente? Alto nível. Olha, o Eurípides da Cidade Jardim criticando, falando, olha, esses vereadores estão faltando com a verdade lá na Câmara. O Isaías do Parque Amazônia dizendo para o vereador Clécio, que era sugerindo para o vereador Clécio Alves, para levantar um projeto lá e ajudar, né, dar uma ideia para a Prefeitura, para eles acabarem com os buracos do Parque Amazônia, que é onde ele mora. Aliás, eu passei ali agora, ali tem uma cratera, um buraco, uma rótula ali. Vários, vários. Uma cratera. Vários, vários. Um buraco surge de um dia para o outro, né? É, e o Heleno, lá do Jardim Cerrado 4, está dizendo, olha, vereador, eu moro aqui no Jardim Cerrado 4, não tem asfalto, teve muita promessa e até hoje não foi cumprida. Mas, Heleno, né? Heleno. Heleno, eu não falei que o Iris asfaltou o Jardim Cerrado 4. Eu falei, Heleno, se você mora aí nessa casa que você está morando, você tem que agradecer primeiro a Deus e depois ao Iris. Você falou que foi o Paulo que asfaltou. Não, não, não falei que o Paulo asfaltou o Jardim Cerrado, não. Não, falei que o Iris asfaltou os bairros que não tinha asfalto. O Jardim Cerrado era um pasto, lá não tinha uma casa. Hoje é aquela maravilha lá e está faltando sim um asfalto e que já era para ter sido feito. Agora, viu, Heleno, se você mora aí, você deve agradecer a Deus e ao Iris, porque se não fosse o Iris, você não morava aí, não. Você não tinha essa casa para você morar, não. Eu te garanto isso. O Zanin, você me permite aqui... É, o vereador Elias Vaz também queria falar, então vamos passar a palavra para ele depois. Eu queria só pontuar algumas diferenças que você tem. Por exemplo, eu, sinceramente, nós estamos vendo um retrocesso hoje na Prefeitura de Goiânia. Por exemplo, quando nós tínhamos uma polêmica antiga, talvez o professor Albert vai lembrar, sobre a questão do contrato com a Interpa. Ter hoje? Não, nós tínhamos aquela polêmica, né? Aquele contrato de caminhões de lixo. O Iris entrou, comprou os caminhões e anunciou para quem quisesse ouvir que estava economizando quase 2 milhões de reais por mês. Abriu o concurso para os garis? É, que aquilo ali estava economizando quase 2 milhões de reais por mês. Agora nós voltamos com essa história de locação de caminhões de novo. Quer dizer que isso é um rato. Nós gastamos, nesses dois, 16 meses, quase 30 milhões de reais com locação desses caminhões. A frota custaria 15. Então, sinceramente, eu... Aí é um retrocesso. Sabe o que me deixa assim? Mas depois tem que vender a área, tem que aumentar o imposto. Sabe o que me preocupa? Porque é o seguinte, eu vou falar de uma ideia criativa. Eu conheço, eu vou falar de algo que eu conheço. Porque eu convivi com esse professor do meu mestrado. Eu recebi uma aula de um professor do meu mestrado que levou um projeto de utilização do lixo, de reutilização, uma fábrica que está em Unaí, que está sendo colocada em estado. Trouxe para a Goiânia esse projeto. Esse projeto nem foi olhado. E está sendo implantado em várias cidades. Essa quantidade de lixo que é feito aí poderia ser transformada em uma usina. Tem uma usina de reciclagem lá em Unaí, em Minas. Está em plena operação. São essas ideias que eu fico falando. Nós temos que sair daqui da cadeira. E custa barato. O retorno é rápido. É mesmo. Eu estou na fábrica. Sair da cadeira e falar, vamos procurar alternativas. Parece que o pessoal quer manter esse tipo de situação. É, vamos manter. Então vamos aumentar. PTU, essa lógica, esse raciocínio lógico não cabe mais na administração pública. Não cabe. O prefeito, nós não estamos condenando aqui o prefeito ABC. Ele tem que sentar a cabeça e falar assim, eu preciso ter senso criativo. Eu preciso ter uma equipe do meu lado que pensa Brasil. Vamos olhar os casos de bem-sucedido do Brasil e vamos tentar... O que tem de errado de copiar? Não tem. Vamos ver essa questão do reciclar do lixo. Vamos ver a questão do transporte. Onde é que pode estar se buscando transporte para melhorar o transporte? Vamos ver a questão da densidade demográfica em outras cidades. Vamos buscar alternativa. Vamos buscar... Mas não senta-se e faz-se reunião, fala um bocado de coisa e chega na conclusão. Vamos aumentar o PTU. Agora vamos fazer venda diária. Não essas soluções. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma agenda positiva. Em fevereiro, nós vamos estar em Brasília, batendo na porta em cinco, seis ministérios, conseguir obras na área tal, tal, tal. E vamos fazer uma força de bancada aqui. Certo? É esse raciocínio, essa lógica que precisa. Nós estamos precisando disso, daquilo, daquilo outro. Então, vamos buscar os recursos. Vamos atrás disso aí. Vamos buscar... Vamos atrás de empresários que querem investir. Seja o que for. Vamos procurar alternativas criativas, modernas. Mas ficar nesse legal de passar para a sociedade, aumento de imposto, não aguenta, gente. Não aguenta. Essa é a minha colocação. Precisa-se mudar a mentalidade, ser proativo. Chuva em Goiânia. Eu esperava. No outro dia, depois daquela chuva arada em Goiânia, eu tinha a expectativa que o prefeito ia aparecer na Comurgo, com o seu secretariado, com mais cinco, seis, seis, seu secretariado, e falar, vamos entrar aqui dentro de caminhão e vamos dar uma limparada na cidade, que a cidade sofreu uma catástrofe. Certo? A árvore caída por buraco, por tutecanto. Carros jogados dentro de córrego aqui. Nunca aconteceu isso. Ele não é responsável por isso, não. É claro que não é. Mas como o gestor público, era de tomar atitude pragmática. Mas isso aconteceu aqui em Aparecida também. Certo? Aconteceu. A mesma coisa de Goiânia aconteceu em Aparecida, viu? E aconteceu em outros lugares também. E o gestor público sair e falar, vamos fazer alguma coisa. Não vamos deixar a cidade como está. Foi só Goiânia, não. Vamos fazer. Se ele faz isso, ele teria um bônus com a cidade. Essa atitude que vocês, vereadores, poderiam ter feito essa atitude. Saí do dia e falaram, vamos fazer alguma coisa para a cidade. Vamos recuperar a nossa cidade. É isso que eu fiquei esperando. Aí esperou uma semana, dez dias, começou a aparecer uma obrinha aqui e ali. Aí veio mais chuva. É. O Elton. Bom, Luziano, e outras participações aqui dos nossos telespectadores. A Juliana Fernandes, lá da Vila União. Não sei se é um recado para os vereadores ou se ela se refere só ao Poder Executivo, mas ela disse que todos os políticos que já ganharam duas vezes têm que sair. É a opinião dela aqui. O Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, parabeniza a oposição na Câmara Municipal de Goiânia. O André Luiz, do residencial Talismã, questiona sobre as áreas verdes da capital, que, segundo ele, foram abandonadas e ele espera soluções do prefeito. E o pastor Júlio nos acompanha na cidade de Guarani, em Minas Gerais. Deve estar nos acompanhando aí pela internet, acredito eu. Ou pelo satélite, né? Exatamente. Ou pelo satélite. E diz ao professor Alberto que Minas Gerais tem um movimento contra o Pacto Federativo e a favor de um novo Pacto Federativo. Na verdade, hoje, praticamente todos os estados lutam contra essa questão. Todos os municípios. Que não é de interesse do governo federal que... É, mas aí tem que beijar a Constituição, é um negócio... Ter o poder do dinheiro significa ter barganha aí para várias questões, né? É o poder do poder, né? Também o Mayone Padeiro, que sempre nos acompanha, todos os domingos. Lá de Aparecida. Ele está participando, parabeniza o programa, um abraço. E o Jonas estava levantando os bracinhos ali também, dizendo, gente, eu estou aqui acompanhando o Polité direto aqui dos estúdios. Ele parabenizando o programa, dando aí feliz Natal para todos e também um próspero Ano Novo. Estava querendo nos dar folga semana que vem, né? Diz que é o último programa do ano, ele tem o dia 29, imagina. É, nós já estamos caminhando para os finalmentos do nosso programa, que vai até às 11h30. Infelizmente, olha, hoje eu poderia ir até uma hora da manhã, com certeza a gente teria muito assunto pela frente. E a gente aproveitar esses últimos momentos, então, para falarmos de política das eleições, de 2014. Agradecendo, claro, ao vereador Clécio Alves, presidente da Câmara Municipal de Goiânia. E já perguntando também quais são as intenções para o ano que vem, o senhor vai continuar por ali como vereador. E mais, como fica a posição do senhor no PMDB? Júnior Friboi, Iris Rezende, como vai ser? A minha posição no PMDB é de um PMDBista. O nosso partido, hoje, indicou o nome do empresário Júnior Friboi como nosso pré-candidato a governador nas próximas eleições. Ele está desenvolvendo um trabalho em todo o Estado. Hoje mesmo, a Prefeitura de Goiânia promoveu uma maratona aqui no Jardim Atlântico, e eu passava lá naquele momento, estava lá o Júnior Friboi correndo lá, que tinha mais de 5 mil pessoas, pelo tanto de gente, que eu fiquei esperando lá quase meia hora para poder começar. Será que na maratona ele ganha do Iris ou o presidente o Iris é um corredor também? Eu posso te dizer o seguinte, você pode ter certeza que o PMDB é muito honrado, muito feliz de ter nos quadros nossos um filiado como o Júnior Friboi. Qualquer partido queria tê-lo, e foi o PMDB que teve esse privilégio. Então, o que o nosso partido, na convenção, homologar, eu vou pedir voto de dia, de noite, de madrugada, para ser o próximo governador de Goiás. Se for o Júnior, ele já mostrou, o Júnior começou com o pai dele, não a sobe... O PT vai com o PMDB? Bom, essa é uma pergunta que talvez eu não seja a pessoa... O PMDB quer o PT? O PMDB quer o PT, quer o PSB, nós queremos todos, queremos o partido do vereador Elias, o PSB, queremos todos, o PMDB quer todos. Bobo daquele que acha que ganha eleição sozinho. Ninguém ganha. O PMDB sozinho não chega a lugar nenhum, partido nenhum chega a lugar nenhum. Então, o PT quer todos os partidos que tiveram condição de estar ao nosso lado, todos, todas as forças. Ok, obrigada pela participação aqui conosco. Mas você me permite, antes de você me liberar, eu queria desejar a todos os telespectadores que estão nos assistindo, hoje eu andei o dia inteiro no meu carro de som, quem mora lá foi testemunha, no João Braz e no Goiá, que eu faço o meu carro de som, eu dirigindo e desejando o que eu vou desejar a todos aqui agora. Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muitas bênçãos de Deus, no dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus, Filho de Deus. E que o 2014, você disse o que eu espero? Eu espero que seja um ano com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, com muito emprego, com muita qualificação profissional, com muitas ações que possam, principalmente, ver o encontro das pessoas que estão precisando de governo, que é a população mais carente, mais pobre, que precisa muito da nossa luta e do nosso esforço. Ok, muito obrigada. E agradecer também aqui ao vereador Elias Vaz, que atendeu o nosso chamado mais uma vez, sempre está conosco aqui, nosso parceiro. E conta para a gente como vai ser, então, 2014, para o senhor, para o partido, agora o senhor no novo partido, que está aí alinhado com Marina Silva também, com o que o senhor sempre apoiou, né? A pessoa não está falando a mesma língua agora, não, né? Não, só para esclarecer, eu continuo na rede de sustentabilidade. Nós tivemos um abrigo, dentro de um acordo que foi feito entre Eduardo Campos e a Marina, nós ainda estamos com um projeto, nós tivemos esse problema do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu a construção da rede de sustentabilidade, mas esse projeto ainda vai vingar, faltam poucas assinaturas, e logo depois das eleições nós devemos regularizar essa situação. Aqui em Goiás, nós estamos discutindo, né, com a candidatura de Vanderlan, aqui há uma definição, o PSB lança a candidatura própria, nós estamos conversando, nós da rede entendemos que o Vanderlan pode ser um bom candidato, não tem nenhuma objeção ao nome dele, o que nós estamos querendo discutir agora é o programa, seja um programa realmente que demonstre uma alternativa a essa polarização histórica que tem aí entre PSDB do lado, PT e PMDB do outro. Então, acho que se ele se colocar com uma alternativa... O DEM, Ronaldo Caiado, vem para essa fase? Não, não, não vem. Aliás, Marina, você não está afastando muita gente desse palanque? Não, não, acho que é preciso o seguinte... Enquanto o PMDB está aceitando os parceiros, vocês estão descartando? Não é questão de descartar, é um problema de coerência política. Eu acho que quem não entender isso, não entender o que aconteceu em julho do ano passado, em julho e julho, não entender o povo nas ruas. Exatamente esse tipo de composição, essas articulações que acontecem a qualquer custo, passando por cima de princípios. Olha, quem achar... Eu, por exemplo, tenho um respeito enorme pelo Ronaldo Caiado. Tenho um respeito, ele como um ser político... Tem uma pílula dele que vai por agora que ele encerra o acordo com o PSDB. Não, ele é uma pessoa... Ele vai sozinho, solo, sozinho. Coerente. Não recebe a... Agora, eu tenho divergências profundas com ele. A vida inteira, o que nós pensamos da esquerda, o que a Marina pensa, não tem nada a ver com o que o Ronaldo Caiado pensa. Então, eu acho que é um homem que é honesto nas suas posições, coloca de forma... Não é uma pessoa dissimulada, de forma muito firme, mas nós temos divergências que são claras. O senhor sai ao Senado? Não, eu... Estamos discutindo a possibilidade, é uma possibilidade sair a estadual. É uma possibilidade que nós estamos discutindo. Nossa mensagem para o fim de ano. Bom, eu queria deixar aqui um grande abraço a todos, um feliz Natal, boas festas, que o ano que vem a gente possa manter um ano de muita felicidade, muita saúde e de muita justiça social, porque a gente precisa ter... Construir um mundo melhor, porque não basta a gente ter a nossa vida melhor, é preciso também que os nossos entes queridos, que todos os seres humanos tenham condições de ter uma vida digna. É, e espero que estejam aqui conosco novamente em 2014, para a gente continuar discutindo a política. Estaremos, estaremos. Se Deus quiser. Fazer um bom debate. Professor Alberto, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. É, eu quero aqui mandar uns abraços para a Dona Maria, para o Sérgio Souza, para o Ilson Paiva, que está nos acompanhando, a Valéia Marins de Brasília, né? O Zé Zunga de Brasília, pela internet, estão nos acompanhando, né? O administrador Almério, o professor João ali da Unicampus, o advogado professor Neival, um grande amigo, o advogado Paulo Henrique, a Cida Silva, a Tereza, o Lucas, um garoto que eu estou vestido de rosa, em homenagem a ele, né? O Samuel, o professor Abdur, uma pessoa muito querida, o Alessandro Guerra, o Paulo Silva, o Amaury Garcia, que é um músico goiano, né? Muito conhecido, né? Henrique Elias, que é alguém que trabalha com a gente, o Fernando Gonçalves, a Edna Pereira, e um abraço para ele, o Marcelo Helena. Marcelo, isso é passageiro, você vai sair e já já vai estar no convívio da gente. Eu tenho certeza que no Natal você vai estar com a sua família e ano novo vai estar junto novamente, tá bom? Deus é bom com você, eu estive com você hoje à tarde, e sei que Deus vai fazer uma obra na tua vida, você já já vai passar por isso aí, tá? Um beijo bem gostoso. Ô, comadre, ô, compadre, obrigada, tá, por esse dedinho de próstata política, viu? Foi bom, não foi? Foi muito bom, né? Foi muito melhor do que ficar ouvindo outras coisas que não tem nada a ver com a sua vida, tá? Que bom que você está com a gente, tá? E para Natal eu quero dizer uma palavra que tem falado muito o meu coração esse dia, tá? A nossa vida só tem valor quando a gente tem um coração para servir. Uma imagem está muito presente nesse Natal na minha mente, ultimamente, que é que o momento que Jesus quis ser dentro dos discípulos ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. Servir é, na verdade, servir começa com o processo de perdoar para se ter mudança e perdoar para começar algo novo, tá bom? Jesus Cristo deu esse exemplo para a gente, tá? Sirva. Os votos que esse homem aqui tem como vereador em Goiânia, os votos que o Elia tem, o Clássio tem, é porque eles têm o voto de servir. Quem serve, obtém votos. Quem não serve, não consegue os votos, tá bom? Você quer servir, você vai ter o melhor na sua vida e você vai ter sempre um novo se você tiver o coração para perdoar, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo bem gostoso e que no Natal você pegue alguém que você ama demais e dá um abraço bem caloroso, bem apertado e um beijo bem gostoso da bocheza dessa pessoa, tá? Um beijão. Obrigada, pastor. E também o Elia, então, né? Um abraço. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Luzeny, obrigado aos nossos convidados aqui, né? Por atender o nosso convite e discutir política conosco aqui. Bom restinho de domingo a todos. Estamos na torcida aqui pela recuperação do nosso amigo Marcelo Helena. Temos certeza que em breve ele estará aqui discutindo conosco também. Um Feliz Natal a todos com bastante juízo na cabecinha. Obrigada a todos que estiveram conosco. Semana que vem nós saímos de volta, ao vivo, viu? Não tem nada gravado, como disse o Jonas. Se Deus quiser, a gente voltará aí depois do Natal vivido, com certeza, com muita alegria. É o que a gente deseja para todos vocês, prosperidade também. Abraço, até lá.